Passe recordes, melhor que tá tendo É, a fita é o seguinte, eu não tô entendendo Mais uma vez, o parceiro no veneno E falta de aviso, pode pá, não for Agora é recidente e vai tirar uns dois Pra que foi se jogar de cabeça, meu mano Sua loja de roupa aqui fora tava estralando O progresso tava andando, aos poucos tava fluindo Revolta bateu forte na mente do menino Cresceu sem sua mãe, difícil encarar essa vida Problemas, problema, solução não aparecia Se jogou pra lojinha, tentando preencher o vazio Da coroa que eu sem olho, eu vou lá no paraíso Mas fica firmão, que tudo é momentâneo Te esperar aqui fora, no sucesso e cantar Deus sei, é seu sonho e pra Deus nada é impossível Eu te deixar regenerado e sair dessa vida Que canta, que canta, que canta, que canta, meu mano Forte abraço aqui fora, o alvará tá chegando Que canta, que canta, que canta, meu mano Forte abraço aqui fora, o alvará tá chegando Que canta, que canta, que canta, que canta, que canta, meu mano Forte abraço aqui fora, o alvará tá chegando Que canta, que canta, que canta, que canta, meu mano Forte abraço aqui fora, o alvará tá chegando O Álvaro tá chegando Eu sei que Deus tem um plano O Álvaro tá chegando O Álvaro tá chegando É, a fita é o seguinte, eu não tô entendendo Mais uma vez, o parceiro no veneno E falta de aviso, pode pá, não foi Agora é recidente, vai tirar uns dois Pra que foi se jogar, de cabeça meu mano Sua loja de roupa aqui fora, tava estralando O progresso tava andando, aos poucos tava fluindo Revolta bateu forte na mente do menino Cresceu sem sua mãe, difícil encarar essa vida Problemas, problema, solução não aparecia Se jogou pra lojinha, tentando preencher o vazio Da coroa que eu sem olho, eu vou lá no paraíso Mas fica firmão, que tudo é momentâneo Te espera aqui fora, no sucesso e cantando Eu sei, é seu sonho e pra Deus nada é impossível Te deixar regenerado e sair dessa vida Que canta, que canta, que canta, que canta, que canta, meu mano Forte abraço aqui fora, o Alvará tá chegando Que canta, que canta, que canta, que canta, meu mano Forte abraço aqui fora, o Alvará tá chegando O Alvará tá chegando Eu sei que Deus tem um plano O Alvará tá chegando O Alvará tá chegando O Alvará tá chegando